Olha, no programa de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, o câncer de pele. Estamos no meio das férias e nada melhor que curtir esses dias de praia, piscina e ambientes ao ar livre. Porém, é preciso redobrar os cuidados durante a exposição solar para evitar o câncer de pele. Esse tipo de câncer é o mais frequente no Brasil, segundo o Inca, são cerca de 175 mil novos casos diagnosticados por ano no nosso país. No Minha Saúde de hoje nós vamos conferir algumas dicas de prevenção ao câncer de pele, conversando com o médico dermatologista Écio Ribeiro, cooperado Unimed Teresina. Olá, doutor Écio, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Vamos explicar inicialmente o que é o câncer de pele. Olá, Nádia, sou Écio Ribeiro, dermatologista cooperado aqui da Unimed. Então vamos lá. As características do câncer de pele são o que? Lesões, tipo pintas ou manchas, que passam a crescerem ou apresentar mudança de cor, mudança no tamanho, apresentar algum tipo de coceira ou sangramento. Doutor Écio, e por que o câncer de pele é tão comum no Brasil? Em primeiro lugar, o Brasil encontra-se numa posição geográfica, intertropical, onde há uma grande incidência da radiação, da luz solar. Isso leva a maior tempo de exposição. Consequentemente, a possibilidade de desenvolver câncer de pele se torna maior. Agora a gente sabe que existem vários tipos de câncer de pele. Por favor, explique para a gente quais são eles? Nós temos aí dois tipos. Os câncer de pele, denominados câncer de pele melanoma e os não melanoma. O melanoma, como o próprio nome já diz, é porque algumas células da pele, que são as células produtoras do pigmento chamado melanina, que dá a tonalidade, a cor da nossa pele, passam a sofrer alterações no seu núcleo, mudando de arquitetura celular, de função com crescimento anômulo e multiplicação desordenada. Os cânceres de pele não melanoma são todos os outros cânceres de pele que têm origem na superfície cutânea. Doutor, e quais são os fatores de risco para o câncer de pele? Em primeiro lugar, a tonalidade da cor da nossa pele. Quanto mais branca é a pele, menos proteção natural ela tem. Quanto mais escura, mais proteção. Ou seja, eu estou falando do pigmento melanina. Outra situação é a situação de atividade profissional. Aquelas pessoas que se expõem mais nas suas atividades profissionais durante o dia ao sol, têm maiores possibilidades de desenvolver câncer de pele. E que em relação ao Brasil, eu queria citar aqui, fazer uma observação, que nossa população que trabalha na zona rural, cresceu muito com o desenvolvimento da agricultura. E isso leva um maior tempo de exposição também. Então, são esses fatores entrando aí um pouco da genética também. Agora a gente vai falar dos sintomas, para que você aprenda logo a identificar qualquer lesão suspeita. Doutor S, quais são os sintomas do câncer de pele? Normalmente, vai passar a perceber uma mancha que não existia na sua pele anteriormente. Essa mancha, ela pode ter um crescimento atípico, ela pode ter um sangramento, ela pode ter um desenvolvimento dos bordos, que a gente chama de bordos assimétricos, ou seja, bordos irregulares ou serrilhados. Esses aí são sintomas que o próprio paciente passa a perceber e, nesse momento, seria indicado que ele procurasse o profissional adequado. E como é que é feito o diagnóstico da doença? O exame clínico, onde o dermatologista vai examinar aquela pinta, aquela mancha, e ver as características dela e os exames laboratoriais. Entre os exames laboratoriais, nós temos que citar aqui em destaque a biópsia, que faz o diagnóstico de precisão. Doutor, existem complicações do câncer de pele e esse câncer mata? Quando não diagnosticado precocemente pelo dermatologista, ele poderá ter uma evolução que pode combinar com o óbito, em especial falando aqui do câncer chamado melanoma, que, apesar ainda de estar em uma situação mínima, pequena, ele já pode emitir células anômalas para os outros órgãos do corpo. Como é que é feito o tratamento dessa doença, doutor? O tratamento do câncer de pele é eminentemente cirúrgico, podendo, em algumas situações mais graves, ser acrescentado uma radioterapia ou uma quimioterapia complementar. Doutor S, muitos médicos alertam para a importância de utilização do protetor solar. Como é que ele funciona para prevenir o câncer de pele? Bom, aqui eu quero deixar uma ressalva, que esse nome protetor solar, ele está em desuso. Hoje nós já chamamos de fotoprotetores, que eles protegem da luz natural, ou seja, da luz solar, e das luzes artificiais, que também emitem radiação. Ou seja, você pode usar o fotoprotetor também à noite. A reposição é de acordo com a sua atividade. Se você expõe isso muito ao sol e transpira com frequência, você tem que repô-lo a cada duas horas. Se não, pelo menos uma vez pela manhã e outra vez à tarde, a aplicação do fotoprotetor. Existe um horário de exposição ao sol que nós devemos evitar, doutor? Sim, isso é importante. Com um dado que aqui no Nordeste nós temos que caracterizar isso de maneira bem clara. Em outras regiões onde o clima é mais ameno, nós falamos, evite o sol de 9 da manhã às 15 horas. Aqui no Nordeste a gente já fala, evite o sol das 8 às 17 horas, por causa da incidência desse sol sobre a nossa pele. As roupas também ajudam a proteger a pele contra esse tipo de câncer? Vamos então falar, para a fotoproteção, qualquer maneira que você possa se utilizar para bloquear o contato da radiação solar diretamente com a pele, vai lhe ajudar. Ou seja, qualquer roupa vai lhe ajudar. Ou seja, nós estamos falando aqui de fotoproteção física, chapéu, sombrinha, tudo isso vai lhe ajudar. Bom gente, nosso papo já continua com o doutor S, o médico dermatologista. Antes eu quero perguntar se você aí de casa conhece o pronto atendimento digital da Unimed Teresina. Olha, com o PA digital, o beneficiário Unimed tem atendimento de urgência rápido, online nos casos de baixa complexidade, como febre, enjôos, dor de cabeça, sintomas gripais e outros. As consultas online são realizadas com médicos generalistas, bem como atendimento pediátrico para crianças de até 16 anos. O PA digital é indicado também para pessoas com retorno de consultas de urgência, análise de exames solicitados anteriormente, dúvidas sobre qual especialidade médica procurar, segundo opinião médica, dúvidas médicas durante uma viagem e outros. O atendimento é rápido e eficaz sem sair de casa. Você acessa o QR Code que está na tela e saiba mais sobre o PA digital da Unimed Teresina. Você sabia que quem tem diabetes não pode sentar de pernas cruzadas? Mito ou verdade? Verdade, pessoal. Quem tem diabetes deve evitar sentar de pernas cruzadas, pois quando a gente cruza a perna uma sobre a outra, a gente diminui a ida do sangue para o restante dos membros inferiores até chegar nos pés. E quem tem diabetes já tem essa perfusão sanguínea diminuída, essa circulação sanguínea diminuída. Então, quando a gente cruza as pernas, a gente diminui ainda mais essa perfusão sanguínea e pode facilitar o aparecimento de ferimentos, porque o pé fica com menos sensibilidade. Então, quem tem diabetes deve evitar sentar de pernas cruzadas. Para a gente terminar, que outras dicas o senhor daria para prevenir o câncer de pele? Existe uma regra para o próprio paciente fazer um autoexame. Nós chamamos de regra do ABCDE. Muito simples. O A é aquela mancha assimétrica, ou seja, ela só tem em um lado do corpo. O B diz respeito à borda dessa mancha. Uma mancha que tem os bordos irregulares, como eu já citei antes, cercilhados ou ondulados ou serrilhados, é uma mancha suspeita. O C relacionado à cor. Normalmente, uma mancha que é benigna, ela tem uma tonalidade única. Nas manchas que tendem a se malignizar, apresenta mais de uma cor. E o E é evolução. Evolução do tempo que você tem essa lesão. Uma mancha saudável não apresenta mudança na evolução. Ela tem o mesmo tamanho o tempo todo. Voltando aqui, o D seria o diâmetro. Ou seja, aquelas manchas que tem mais de 5 milímetros, também são manchas suspeitas de câncer de pele. Essa é uma dica que a gente chama regra do ABCDE. Doutor S, muito obrigada por sua participação no nosso Minha Saúde de hoje. Tenho certeza que foi muito esclarecedora. Muito obrigada a você de casa também. E não esqueça que na próxima terça nós temos um novo encontro aqui na Band às 11h50. E você pode ver e rever quantas vezes quiser. Esse e outros programas no canal da Unimed lá no YouTube. Uma ótima semana. Saúde pra você. Tchau.